A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regressar E aí Zona Leste, levanta a mão! Sainz versus Salvador, a batalha do West Muito ouro, bote esse cara na leste Bote esse cara na leste Bote esse cara na leste Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Na instrumental, fazendo a rima fora do normal Aqui do lado desse terminal, o Salvador, vem na instrumental Você não aguenta, cê sabe meu mano, cê não deu sorte Hoje nós aniquilamos, eu vim fazer uma pilha de copos E você vai ser o primeiro da fila, cê se deu mal Isso é fato, cê tá ligado nesse campeonato Eu que sou o artilheiro nato, eu ganho o jogo Isso é um fato, você já sai fora, não joga bola Cê tá ligado que eu rimo na hora Falando nisso, meu mano, nós manda na base Sou igual Corinthians, até na má fase eu rimo E ensino esse menino Cê tá ligado que eu não desanimo Mano, temos parado, travado Cê sabe que eu mando o puro do fino Você não manda, cê tá aprendendo Cê tá ligado, tá desenvolvendo Tá engatinhando, não tá nem andando Enquanto o Salvador já tá até correndo Meu tru tá aprendendo Cê tá ligado que você se rede, então Já chama os cana pra ver se te ajuda E se eles me prendem Porque só assim pra hoje cê ganhar Cê tá ligado, por si não dá É isso mesmo, quero ver o que que você vai falar Vixe o Salles, falou um bom lote Eu não deixava lá Vem aquela vibe, acredito Essa é a história de um ano que deschavava Ano deschava, ano deschava E um ano deschavou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Um ano deschavou, jogou punk, na blunt O que vocês querem ver? Invernoou O que vocês querem ver? 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 Ai Salvador, cê caô Na minha frente agora cê passa mal Você é fraco, você não tem disciplina No rima que no instrumental Por isso esse cara agora Cê já vai saber o final Cê é o Corinthians, cê é o Luan Eu sou a Gaviões, hoje cê como um pau No papo reto, cê não roubado Cê tá ligado, tô na moral Por isso agora esse cara é fraco E eu explico aqui no instrumental Falou de jogo que é jogador Por isso eu chego no instrumental Todo treino pra mim é jogo E todo jogo pra minha final Me entendeu? Essa é a tua fita Sabe o que eu faço? É a minha tropização As ideias desse cara quer ver Mais um corpo no chão No papo reto, você tá chapado Meu mano, nessa volta esse fodeu Hoje pode até ter um corpo no chão Mas eu garanto que não vai ser o meu Certo? Tem mais, bagulho é louca Que eu sou sagaz Por isso quando aqui eu tô rimando Meu mano, cê fica pra trás Esse daqui é o coiote da Let Rapaziada, eu vou explicar Sou papaléguas correndo de perreco Pode correr, mas não vai me alcançar Isso Eita coisa Vamos que vamos Voltação da plateia Barulho quem gostou das imagens de Salvador Certinho Barulho quem gostou das imagens de Sales Girados em 3, 2, 1 Sales 3 a 0 1 a 0 nos rounds Certo? E que terminou? Então joga lá em cima Mais em cima que você é espudente Sem maldade DJ Marcelo Lobo ladrão Isso a vantagem é o rap É o fraco O que vocês querem ver? Sank E peiradão Isso a vantagem é o rap É o fraco O que vocês querem ver? Sank Ninguém Uou 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 Vamos fazer um freestyle Você tá ligado? Isso é minha vida Todo dia que eu acordo meu mano e peço Eu vou rimar na batida Batalha de rima é o que eu tô vivendo Uma cita vários mano viveu Uma cita vários mano permaneceu Vários mano aí correu Nós tá correndo pra fazer o certo Daquele jeito nós é mais esperto Por isso eu vou matar esse cara Vou te mostrar que é o papo reto Você pode tentar até me matar Por isso agora eu falo sem perder a chia Hoje você pode me mandar pra casa Eu te mando de volta pra aposentadoria Por isso agora eu chego no beat Você tá ligado que eu chego no hit Eu vou brincar com o meu mano rimando Eu não tô ligando Eu tô outfit Mas você tá com uma prata no pescoço Por isso eu vou além Rimava muito Não tá rimando nada Era pra você tratar bem Sei lá Posso ter travado Posso ter moscada Uma ramelada Mas não dá nada Eu te mostro de verdade Que é o que é o dom da improvisada O papo reto pivete Você tá ligado que agora que eu vou te falar Eu sim sou o extremo leste Não preciso me pagar E você tá nativo Ainda tá travando Tá falando Mas você tá moscando O beat já tinha até que ter virado Meu mano Cê sabe eu não fico esperando Você falou que eu tô aposentado Falou que é o Luan Mas você tá errado Eu posso tá aposentado Mas jogo bem mais O meu nome é Ronaldo Tio Segura essa pisada Meu mano Cê sabe que eu não vou aguentar O meu parceiro Sinceramente meu mano Ou se pai eu podia ser goleiro Sabe porque você é uma piada Não ganha nessa rima improvisada Pode chamar o meu nome de casa Cê tenta ganhar Só que não posso falar Tio Cê tá ligado meu mano Vai perder minha taquerão Na verdade meu parceiro O seu lugar vai ser embaixo do chão Você falou que é o Papa Légua Não vai ter trégua Eu já sei seu segredo Eu sou coiote Eu corro na casa E você só corre quando você tá com medo Tio Cê tá ligado meu mano Mas hoje cê não vai fugir Isso daqui não é desenho Cê tá ligado que eu vou persistir Eu sou coiote Eu sou vilão Cê tá ligado que é pra entender Claro que na televisão O vilão sempre vai perder Terceiro 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 Jura dos em 3, 2, 1 Terceiro round na coisa É 4, 2, 2, 2, 2 É o sales que começa Sem maldade A mãozinha lá em cima Como de praxe É o terceiro round Vocês que pediram Por favor Parceirinha Parceirinho Você amiga Vocês aqui atrás do jurado Vem Uou 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 Tamo da camisa Com o olho Estampado na meia Titano e um boot de mil Bate-se cara no trio Bate-se cara no trio Tamo da camisa Com o olho Estampado na meia Titano e um boot de mil Bate-se cara no trio Bate-se cara no trio Tideiro Uou 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 Tá ligado? Me senta até um pouco em smoke no trio Te mostrando no mano que a gente rima, vacina Tá ligado que essa porra aqui é Brasil Por isso eu faço meu improvisado Sou antagonista ao meu aliado Tô na TV, mas quero que se foda esse Protagonista Pagomizado Cê tá ligado que é dessa forma Rimo no trem, rimo na plataforma Vou te mostrando que nós é sujeito homem Tá ligado? Nós se conforma Nós não quer a derrota Por isso brota Não arruma nada Em Salvador No papo reto 45 segundos Fazer decorada 45 segundos Te respondendo Você é uma piada Cê tá ligado Parceiro Que aqui você não vai arrumar nada Você falou que você que é o estemulete Cê veio da onde eu vim Me responde quantas vezes moleque Eu não te trombei lá no Itaim Mas você tem Até que entender Cê tá ligado Cê é tipo um catarro Cê tá pisando numa foto Respeita quem foi que pisou nesse barro Tio Nós tá faltando essa rua Nós colocou esse trio Antes de você pensar em rimar Eu já tava tirando sustento até do meu filho Tá legal o que você falou No barro você até fez a pista Mas cê tem que saber Nós também é revolução Nós fez isso pra assaltar Cê não entendeu? Ô meu parceiro Cê tá ligado Que eu vou assim Você inspirou a minha geração E a próxima geração vai se inspirar em você Cê começou com o filho no meu corpo Cê tá ligado? Você é piada Cê tá ligado? Não manda Cê não vai arrumar nada Você um dia até vai ser citado Mas hoje quem é citado É o Salvador Lembra aquela frase daquela música Respeita quem foi de chegar Hoje a gente chegou Da hora que você chegou Não tem maldade Você é um fudido Isso é igual o velho ditado Aplaude para ser aplaudido Meu parceiro Cê tá ligado Que agora eu faço Cê pereceu Pra me conquistar Eu não vou precisar Desmerecer o seu Me chamou de fudido Fala um rapa de fita Truta não dá pra entender Você tá querendo até se aplaudindo Me desmerecendo Quem que vai aplaudir você? Tio Sinceramente não, mano Cê tá ligado Que eu vou na batida A nova geração vai te aplaudir Se você não respeita Nenhum das antigas Ele tá falando Ele tá cantando Aí salvador De uma conta que ele não cola E não faz do mesmo jeito que eu faço Isso aqui é batalha Eu tô te atacando Você quer o que? Que eu te compro um abraço Caralho Tô te atacando Você quer que eu faça o que? Fico babando seu Ovo aí salvador Não faz pro resto Vai se forcher Quero que você faz nada parceiro Sinceramente Você é um arrombado E você Eu só tô respondendo Você quer o que? Que eu fico calado Isso é bacana parceiro Então ele vai te perder Tamo junto Aí é Mateuzinho Foi mal Mas esse vai lá com Deus Parulho pro terceiro Pesadíssimo Em nome de Deus Vamos lá Barulho quem gostou Nas imãs de Soles Certo Eu acho que tô na plateia do Salvador Jurados em 3, 2, 1 Salvador para a próxima fase Posso mandar o papo aqui rapaziada? Vamos mandar o papo aqui Meu negócio de papar com suas palavras